Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo chinelo. Olha que linda essas flores. Se a gente tinha um monte de lentilha, gotinha e orelha de rato, não sabe o que fazer com elas, olha que coisa mais linda. E eu sou assim, quando eu crio uma coisa diferente, que eu gosto muito, eu fico meio doida, gente. Aí eu começo a fazer todas as cores do mundo. Aí eu fiz a verde, fiz a branca, fiz essa aqui, olha que linda que essa ficou, marronzinha com bege. Essa aqui para um chinelo de noiva, olha que linda. E dá para pôr em tiara também, em lacinho de cabelo também dá para pôr. Nossa, dá para fazer uma infinidade de artesanato com essas flores. Eu gostei mais dessa, dessa e da branquinha. Então é o seguinte, se você gostou da nossa ideia nova dessa flor aqui, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e compartilhe para que mais e mais pessoas venham a conhecer o nosso canal, ok? E a gente possa trazer coisas novas, criações nossas também para vocês. Bom, então vamos aos nossos materiais. Eu utilizei pérolas número 3, dois tons. Eu usei rosa e pink. Utilizei uma pérola rosa, número 16. Pérola, cor de pérola, número 8. Pérola rosa, número 8. Utilizamos aquelas orelhinhas de rato, que ela é tortinha. Utilizamos também essa lentilha. É uma lentilha meio beijinho claro. Não é a lentilha, é a mini lentilha, né? Essa aqui. Tesoura, agulha número 9. Para fazer a flor, o ideal é o 0,30, tá, gente? Porque a gente passa várias vezes na perolinha. Então, se usar o 35, pode estourar uma pérola e prejudica o seu trabalho. Mas, para costurar, eu usei o 0,35. E para fazer a mantinha do lado, o 0,35. Esses são os nossos materiais. Então, bora trabalhar! Já coloquei a minha linha na agulha. Essa aqui é aquela linha fumê, que eu tenho trabalhado com vocês, tá? Vou colocar a linha na pérola. Vou até o fim da linha. Chegando aqui, eu vou dar dois nozinhos. Puxo bem. Vou colocar ele aqui, ó, bem no rumo. Aí, eu vou pegar agora a minha agulha e vou passar, ó, de baixo pra cima. Vou oxidar essa aqui, a parte de cima. Então, eu venho de baixo pra cima. E vou fazer três nozinhos, bem apertados. Muito bem. Vou jogar essa linha lá pra dentro. Puxei meus nós lá pra dentro e vou cortar. Bem rente. Vou separar pra ficar assim, ó, circundando a pérola. Agora, eu vou trabalhar com a minha pérola rosa, número três, a rosa mais clara, tá? Eu pego uma pérola, coloquei aqui. Vou passar a minha agulha entre a pérola grande e o fio de nylon. Ó. Aí, eu vou voltar na minha pérola, número três, de baixo pra cima. Desse jeito. Puxei. Pego outra pérola. Vou passar aqui, ó, entre a pérola grande e o fio de nylon. Passo de volta na pérola três, de baixo pra cima. Vamos lá, mais uma vez. Pra quem já sabe como é que faz, pode já fazer a volta toda. Dá um pause no vídeo e faz a volta toda. Vou passar aqui, ó. E volto. Muito bem. Então, a gente vai fazendo a volta. Quando chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como passar por esse buraquinho, tá bom? Olha, vou fazer essa aqui. E aí, ó. Seria a última desse lado, né? Mas eu vou fazer mais uma. Fazer mais uma desse lado. Ó, ele já fica mais ou menos em cima do buraquinho. Aí, eu pego outra. E já vou fazer começando aqui nesse lado. Ficou certinho. Aí, a gente continua fazendo até aqui. Aí, quando eu estiver terminando, eu volto com vocês. Bom, já fiz aqui 18. Vou fazer o 19. Não tem obrigatoriedade de ser 19, tá, gente? Pode ser menos, pode ser mais. Não tem problema. Aí, eu venho aqui e ponho. Põe de baixo pra cima. Aí, eu... Esse é o último. Esse é o primeiro. Eu vou voltar aqui no primeiro. Pra poder fechar o círculo. E subo nesse do lado, tá? Bom, agora a gente vai começar a trabalhar com as orelhas de rato ou pétalas. E com a pérola pink. Agora, eu vou usar a pérola 3 pink. Eu coloco uma pérola 3. Ponho a lentilha assim, ó. Porque ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá? Então, eu ponho ela assim. No começo, quando a gente tá fazendo a primeira parte, ela fica meio desengonçada, tá, gente? Não se preocupe. E ponho outra pérola número 3. Então, eu coloquei aqui, ó. Uma pérola 3. A orelha. E a outra pérola 3. Vou voltar no mesmo buraquinho. Desço na mesma pérola que eu subi, eu desço, tá? Segurei aqui. Ó. Venho na segunda. Facinho, né? Uma pérola 3. Uma pétalazinha assim, ó. Não faça assim. Faça assim. E uma pérola 3. Volto na mesma pérolazinha. Ó, já entortou pra cá. Tem problema, tá? Depois, na hora que a gente for colocar a lentilhazinha ou a gotinha, ela arruma. Pérola 3. A orelhinha. A orelhinha. E a pérola 3. Volto aqui. Vamos fazer por toda a volta. Aí, eu volto com vocês aqui. Às vezes, quando ele desce aqui, eu tenho que se entortar. Vamos lá. Tá vendo, ó? Ele, quando eu coloco a primeira vez, ele fica meio assim, ó. Meio desengonçado. É normal. Não se preocupe. Porque agora a gente vai ajeitar ele. Agora, eu vou trabalhar com as lentilhas. O que que eu vou fazer? Eu decido aqui embaixo. Eu não vou passar de volta nessa pérola. Eu vou na cor de rosa. Eu vou passar na pink. Eu pulo a cor de rosa e passo aqui na pink. Ó. Então, eu pulei a primeira fileirinha aqui. E vou passar nessa pink. Subo aqui. Vou colocar duas pérolas pink. E uma lentilha. Certo? Aí, eu vou vir aqui na minha orelhinha. E passo no buraquinho dela. Ficou assim. Aqui atrás, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma perolinha pink. E vou passar na pink aqui de trás. Só na pink. Agora, eu vou passar lá pro lado da frente. Mas, eu vou passar entre as duas pérolazinhas. Aqui, ó. Lá pro lado da frente. Muito bem. Estou aqui. A próxima orelhinha é essa aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Passo só na pink. Dela. Nessa pinkzinha aqui. Coloco duas pérolas, número 3, da pink. E a lentilha. Ou a gotinha. Se você usar a gotinha também. E passo na orelhinha, ó. Buraco da orelhinha. Certo? Aqui atrás. Eu vou colocar uma pérola 3 pink. E vou passar nessa pérolazinha pink aqui, ó. Vou jogar lá pra frente agora, ó. Próxima orelhinha. Essa daqui. Passo na pérola pink. Ponho duas pérolas 3. A lentilha. Suponhamos que essa orelhinha tivesse assim, gente. Vamos supor... Ó, deixa eu torcer ela aqui. Suponhamos que ela tivesse assim. Pode acontecer, ó. O caso dessa aqui. Essa aqui. Vamos supor que ela... Na hora que eu coloquei, ela ficou assim. Eu vou torcer aqui. Seguro ela. E passo assim. Porque essa parte tem que ficar assim. Ela não pode ficar virada pra baixo. Que ela machuca o pé, tá? Assim pra cima não tem perigo. Ela não machuca. Então... A gente vira pra ela ficar com a pétala viradinha pra cima. Arrumo aqui certinho. E coloco uma pérola 4 ou 3 da pink. Venho aqui atrás. E passo na pérola pink. Puxo bem. Vou jogar lá pra frente. Já vai pegando o formato, tá? Jogo aqui na pérola pink. Aqui. Então, isso que eu fiz, a gente vai fazer por toda a volta dele. Dela, né? Toda a volta da florzinha. Duas pérolas pink. A lentilha. Vem aqui. Deu pra entender, né? Ela é... Ela é simples. O passo a passo dela é bem simples. E fica bem bonita. Passo na pink. E jogo lá pra frente. Isso. Olha só. Então, vamos fazer por toda a volta. Aí, quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Ó, como ela depois fica... Ela se ajeita melhor, né? Muito bem. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar os meus nozinhos. Eu vou vir aqui, nesse fio. Dou um nozinho. E aí, eu vou passar aqui nessas duas pérolas. Jogo lá pra dentro. Vou passar nessas pérolasinhas aqui. E vamos cortar bem rente. Muito bem. E aí, está pronta a nossa florzinha, tá? Agora, nós vamos fazer a mantinha pra colocar do lado. Porque nós vamos colocar essas duas florzinhas aqui. Então, agora, eu vou fazer o que vai na tirinha, né? Vou fazer aquele nosso básico de entrelaçar, tá? Coloco uma rosa, uma pérola de cada lado. E uma rosa pra entrelaçar. Aí, eu venho aqui. E prendo. Vou fazendo assim, uma pérola de cada lado, uma rosa pra entrelaçar. Uma pérola de cada lado, uma rosa pra entrelaçar. Eu vou colocar nesse chinelo, essa flor aqui e essa aqui. Vou colocar duas, certo? Aí, eu vou fazer o tamanho que dê daqui até aqui. Então, ó. Ela vai vir até aqui. Eu preciso de nove centímetros e meio pra esse lado. E pra esse lado, eu preciso de quatro centímetros. Então, uma de nove centímetros e meio, uma de quatro centímetros. Esse aqui já tem quantos centímetros? Vamos ver. Quase quatro. Então, eu vou colocar uma de cada lado e uma pra entrelaçar mais uma vez. Em vez de colocar uma pra entrelaçar, na realidade, eu vou pôr uma de um lado só e dar os meus nozinhos, tá? Fiz aqui os três nozinhos. Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar numa agulha, pra ficar mais fácil. Aí, eu vou vir com esse pra cá. E vou fazer o seguinte. Vou colocar essa pérola aqui, ó. Então, eu pus três, seis pérolazinhas. E aí, eu vou vir aqui, nessa pérola do meio, tá? Não ficou bom. Tem que ser oito. Então, eu vou colocar oito pérolazinhas. Já coloquei seis, né? Vou colocar mais duas. Três, seis, sete, oito. Aí, eu venho aqui. Vou fazer, colocar oito pérolazinhas de novo. E venho aqui, na do meio. E aí, eu vou fazer oito aqui. Daí, eu volto com vocês. Fiz aqui. Se vocês quiserem, depois, com esse outro, fazer aqui também, ó. Pode ser feito. Aí, eu vou passar aqui. Dar um nozinho. E passar de novo. E fazer um segundo nozinho. Por quê? Porque eu vou deixar essa linha, nessa agulha, pra depois prender no chinelo. Essa aqui, eu vou cortar, tá? E vou deixar ele assim. Pra depois, só ir lá e aplicar. Fica mais fácil. Então, agora, eu vou fazer o outro, que é de nove centímetros e meio daqui. Então, a gente pega a linha. Vou colocar um rosa, igual a gente fez no outro. Só que, num tamanho maior. Um pérola de cada lado. E um rosa, pra entrelaçar. Segura as duas pontinhas, puxo. Centralizou. Aí, eu vou colocar um pérola de cada lado, e um rosa pra entrelaçar. E aí, a gente vai fazendo isso, até dar uns nove centímetros e meio. Depois, a gente faz o processo de colocar na agulha, e colocar oito pérolazinhas, e ir contornando. Tá bom? Então, quando eu tiver com esse pronto, eu volto aqui. Coloquei a linha na agulha, aqui tá um fiozinho, e aqui a outra ponta. Na outra ponta, eu vou vir aqui, na ponta maior, e dar três nozinhos. Puxo bem, vou fazer mais dois aqui. Aí, eu vou cortar. Deixo uma ponta, tá vendo? Ó, tem uma pontinha aqui. Pessoal, é muito importante, nó pra cima da tira. Sempre, pra não machucar o pé. Aí, eu quero essa flor aqui, vamos ver onde é que está o meinho dela, tá aqui, né? Então, eu vou colocar ela assim. Então, aí, eu já vejo aqui, vou subir aqui, posso ir na diagonal, com um pouquinho o fio. Pra esse tipo de trabalho, eu gosto do alicate de ponta chata, porque ele pega com mais firmeza que o de ponta redonda, tá? Agora, eu pego aqui a minha flor, vou passar aqui dentro, tá? Vou ver aqui, onde que ele vai ficar. Vai ficar aqui nessa direção. Então, eu vou descer aqui. Ficou aqui. Aí, eu vou fazer novamente. Vou, tá vendo onde ele tá saindo? Eu vou subir, próximo, dá uma distânciazinha e vou subir. Passo aqui no meinho. E vou descer aqui. Está bem preso. Agora, eu vou colocar o outro. A outra flor, vou começar aqui. O que que acontece? Olha onde está saindo o meu fio. Aqui. Se eu andar com... Não vai dar certo, né? Então, o que que a gente faz? Eu vou jogar ele aqui pra cima. Pertinho de onde eu desci, eu vou subir. Aí, eu vou andar aqui em cima um pouco. Vamos ver novamente onde é que eu vou pôr. Por aqui. Então, a gente vai começar aqui, ó. No I do Havaianas. Então, deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Não precisa tirar o nome, tá? Não tem essa necessidade. Vou andar aqui, ó. Mais um pouquinho. Agora, eu vou pegar a minha flor. Minha segunda flor. Vou passar aqui no miolinho. Vamos ver certinho. Ó, vai ficar aqui. Então, eu tenho que prender ela exatamente no H, tá? Então, eu vou prender aqui. Puxo bem. E aí, eu vou subir próximo de onde eu desci. Passar lá pra cima da pérola, né? Vamos puxar bem. Eu vou passar pelo meio da pérola. E vou prender. E vou prender. Agora, eu vou subir próximo de onde eu desci. Aí, eu vou vir aqui embaixo e vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui, ó, nesse fiozinho. Formou uma voltinha, eu dou um nozinho. Vamos lá, que ele tem que vir aqui pra baixo. Fez um nó. Novamente, fazer o segundo nozinho. Ok? E o terceiro nó. Jogo lá pra cima. Tá? Vou passar na pérola grande. Vou cortar bem rente. Muito bem. As duas flores já estão certas pregadinhas. Lindas, né? Então, agora, a gente vai colocar essas partes que a gente fez, ó. Essa parte aqui, eu vou prender aqui. Prendo deste lado. Passo na pérola rosa. E prendo. Daí, eu vou poder fazer o seguinte. Subo aqui. Vou prender essa pérola aqui. Aí, eu vou prender ela aqui. E já passo pra prender a seguinte. Próxima cor de rosa. Aí, eu venho aqui. Passo na rosa. Vou prender ela aqui. E já vou pra pegar a próxima cor de rosa. E já venho assim. Pra sair do outro lado, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó. E vou passar aqui de baixo. Faço uma argolinha. Dá um nozinho. Certo? De novo. Vem aqui. Fez uma argolinha. Passo dentro. Segundo nozinho. E uma terceira vez. Vem aqui. Fez uma argolinha. Dou um nozinho. Vou passar dentro da minha pérola rosa. Cor de pérola. Eu vou dar umas passadinhas aqui. Só pra eu poder, pois, cortar. Tá bom. Estanto de fio. Puxa. Corta. E essa parte já está pronta. Olha só que lindo que fica. Gente, que tudo lindo, né? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu vou prender do mesmo jeito esse aqui. Então, eu vou prender ele. Depois eu volto com ele pronto pra vocês verem como ficou o nosso chinelinho. Tá bom? Bom, pessoal. Então, agora nós finalizamos o nosso chinelinho. Olha que coisa mais linda que ele ficou. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima.